90 anos atrás, as mulheres conquistaram o direito de votar no Brasil, com 400 anos de atraso. Os homens já votavam desde 1532, mesmo assim só os brancos e ricos. Quem disse que um homem tem mais capacidade de gestão e administração do que a mulher? Onde está escrito isso? Em que manual de genética, de biologia ou de sociologia isso está escrito? Então, é uma construção social, histórica e cultural que a gente precisa rever e enfrentar. Quando ganharam direito ao voto, elas ganharam também o direito de serem eleitas. Mas, na prática, a teoria é outra. A Câmara Federal já teve mais de 7 mil deputados e apenas 266 deputadas em quase 100 anos. O Senado da República hoje tem só 12 mulheres entre 69 homens. Goiás segue um modelo parecido desde sempre. A Assembleia Legislativa é o retrato da pouca participação feminina na política aqui no Estado. Em 90 anos, a Casa teve apenas 30 deputadas. Na atual legislatura, de 41 parlamentares eleitos, apenas duas são mulheres. Nós precisamos enfrentar um dado que está colocado e é um desafio para nós mulheres também. Porque mulheres não estão votando em mulheres. Esse já é um pressuposto que nós precisamos enfrentar. As mulheres precisam entender que elas também são sujeitos de direito e que elas, a partir dessa necessidade de se verem representadas, elas podem se organizar melhor e fazer com que essa diferença mude. Até hoje, Goiás elegeu apenas uma única senadora, Lúcia Vânia, que deixou o cargo há pouco tempo. Ela também foi a primeira deputada federal pelo Estado. Na Assembleia, a primeira mulher foi Berenice Arteaga, eleita na década de 1950. A Câmara Municipal de Goiânia teve apenas 25 mulheres eleitas desde a fundação da capital no fim da década de 1930. Agora tem cinco vereadoras e 35 vereadores homens. Emília ajudou a fundar em 2018 o Goianas na Urna. O projeto tenta incluir mulheres na política e começa incentivando candidaturas às câmaras municipais. É onde é mais fácil aumentar a representatividade, mais barato em termos de alcance e de campanha política e aumentando isso ao nível estadual, ao nível federal. O sistema eleitoral brasileiro obriga os partidos a reservar pelo menos 30% das candidaturas para um gênero, masculino ou feminino. Na prática, para as mulheres, porque geralmente os homens dominam os diretórios. Mas o que era para aumentar a participação feminina nem sempre funciona. Alguns partidos e coligações lançam mulheres apenas para cumprir tabela. A tarefa de casa eles não têm feito, que é atrair essa mulher, qualificar essa mulher, formar lideranças efetivamente voltadas para o campo da política eleitoral, que sejam candidaturas competitivas. Então o que a gente tem? Os partidos em anos eleitorais saem pinçando mulheres aqui e da colar, prometendo mundos e fundos para que elas ocupem essa posição de candidata apenas para burlar o percentual que é disposto na legislação. Então por isso que a gente vê com muita frequência candidatas que não tiveram um voto sequer ou tiveram dois votos. É surpreendente que as mulheres tenham tão pouca participação na política quando elas representam mais de 53% do eleitorado, em número, portanto, superior aos homens. Se ocupassem cargos eletivos na mesma proporção, certamente todo mundo sairia ganhando. Tem vários estudos que comprovam que mais mulheres na política gera mais desenvolvimento social e até mesmo econômico para a sociedade. Mas de forma pragmática, para todo mundo compreender, de políticas públicas. A gente tem visto que as empresas hoje, empresas de alta performance, têm investido muito significativamente na diversidade, porque é dela que, ao fim e ao cabo, saem as soluções mais criativas para a resolução de problemas complexos. E a política deveria ser assim também. Quanto mais diversa, mais a gente acerta nos pontos de vista e mais a gente vai conseguir avançar numa política pública, numa política de Estado.